A maioria das lojas do comércio de Santo Antônio de Jesus está restringindo o crédito com medo de tomar calote nas vendas. Somente agora em janeiro, mais de 3 mil pessoas tiveram o nome negativado no serviço de proteção ao crédito da cidade, porque deixaram de pagar as contas. O consumidor precavido vai às compras com tudo planejado. Tem que se programar antes, né? Que aí não vai precisar haver essa porrogação de crédito. Mas quem não se planeja, acaba usando o crédito. E é aí que as coisas se complicam. Passando aqui, passando ali, a gente vai cortando algumas coisas para cobrir a dívida. Para evitar prejuízos, os lojistas aumentam as restrições ao crédito. Nós estamos trabalhando só com a vista no cartão, não vendemos no crediário. Mesmo assim, com todos os cuidados, a inadimplência no comércio de Santo Antônio de Jesus cresceu quase 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Santo Antônio de Jesus, só no mês de janeiro de 2011, mais de 3.300 consumidores entraram na lista negra do SPC. Somando-se com os que já estavam desde o ano passado, o comércio tem um prejuízo hoje de 11 milhões de reais. Olha só a pilha de notas promissórias desta loja de confecções. E são só as dos clientes que começam com a letra J. Você calcula que o seu prejuízo aí com a inadimplência é cheio de quanto? Ah, vai mais de 50 mil, bem mais. A boa notícia é que segundo a CDL, o índice de recuperação de crédito na cidade é muito bom. A média anual, 56% do que é incluído no SPC de Santo Antônio de Jesus é recuperado.